Me cansei de ficar mudo Sem cantar, sem falar Mas não posso deixar tudo Como está, pois é Como está você Tô vivendo por viver Tô cansado de chorar Eu não sei o que fazer Você tem que me ajudar Tá difícil esquecer Impossível não lembrar Você E você como está Como tem o nosso amor Eu também tô por aí Já não sei pra onde vou Tantas noites de dormir Alivia minha dor E me faça, por favor Sorri Vem pros meus braços Meu amor, meu agalão É recifrando É recifrando É recifrando Pra bem longe de nós todos Não deixe nada pra depois É a saudade que me diz Que ainda é medo Me cansei de ficar mudo Sem cantar Sem cantar, sem falar Mas não posso deixar tudo Como está, pois é Como está, pois é Como está, pois é Tô vivendo por viver Tô cansado de chorar Só não sei o que fazer Você tem que me ajudar Tá difícil esquecer Impossível não lembrar Eu sei E você como está Como está, pois é Como está, pois é Eu também tô por aí Já não sei pra onde vou Tantas noites de dormir Vem ver a minha dor E me faça, por favor Sorri Quem está ligado? É Deve esse prato Pra bem longe de nós todos Não deixe nada pra depois É a saudade que me diz Que ainda é tempo Pra viver e querer Vem pros meus braços Não deixe nada pra depois Não deixe nada pra depois É a saudade que me diz Vem pros meus braços Não deixe nada pra depois É a saudade que me diz Que ainda é tempo Pra viver e querer